Fala galera, estamos começando mais um vídeo Vitor está aqui galera, abrindo o notebook para colocar o SSD Aí vai ficar show de bola Vai carregar o Windows rapidão Você quer carregar o Windows Game Quest? Primeira vez que é aberto Esse aqui, está show de bola Bem cuidadinho, não está batido nem nada Sempre está na hora E o cara lá pensou que o meu, eu que tinha ensuado aquele lá Pensou, na hora Eu vi a cara dele, ele fazendo sinal para o outro lá É, né? É Tipo, até parece, né? É, tipo assim Fala, ó, os caras cagaram o negócio lá Agora que ele manda consertar aqui Mal ele sabe que eu conserto o mote Esse é um pouquinho chato de abrir, né? Tem muita travinha Você tem que abrir com cuidado, senão você arrebenta a trava dele Você tem que tomar cuidado Às vezes o papo fica escondido em algum lugar assim Aí quando você vai abrir Você acaba forçando, você arrebenta a carcaça dele Aqui é os bastidores, galera Olha lá o Victor No cenário do Joe Com o Sonic meio cego ainda Fala galera Estamos começando mais um vídeo Agora que eu estou vendo Um monte de fio ali É Quebrar nunca nem vi Nunca nem vi Olha o GDI Ah, tem que separar as memórias, mano É muita Nossa, nunca nem vi Opa Cai não Aqui é rápido Caiu o parafuso Que não saia Olha Rafa, olha isso Em vez deles fazerem um negócio tudo bonitinho Com as tampinhas Pra você poder Fazer Um Pera nunca nem vi Nunca nem vi Eu não gosto de de HD assim, não gosto Não sei porquê Só gosto de esterta mesmo Ah, sim Não, mas aqui não tem jeito, né Porque como Aqui é sata direto Ela é melhor o desempenho aqui, né Não, diga só para usar com case, sabe É assim então É Eu tenho os HD separados em casa Mas o que eu faço Eu troco, né Eu encaixo na case Tiro Eu tenho uma case aberta lá Que eu só uso para isso Só para usar esses Esses HD assim Para fazer manutenção em outros, né Aqui solta os parafusinhos Agora é só apertar do outro Aí vai colocar no Play 3, né Dá E aí vai formatar o HD Nossa, eu nem sabia que vinha assim Porque do outro não veio assim É, ali vem uns portezinhos Nunca nem vi Ó, você vê a diferença, ó Para começar o peso O peso Muita diferença de peso Esse aqui é quase o dobro do peso Essa aqui é ISO normal Essa aqui é ISO ripado Ó Ó Dois terços a menos De HD A espessura Muita diferença Muita diferença SSD é o que, ó E vai nessa posição assim Então, presta a chapa Ah, vai ter que usar É Eu vou colocar ele assim Aí, galera De SSD Só SSD Nunca nem vi Primeira vez no YouTube Esse SD Não é tipo o quê? Oi? Rapaz, esse Vitor aí até toca Olha Olha só Olha lá Mais um Celeron Para você mexer O Celeron ali Aqui, ó O CPU Ah, é mesmo? É o Celeron Porra Ó, esse aqui, ó Infelizmente, esse aqui não tem expansão Esse não tem expansão Não tem DLC Não tem DLC de memória aqui, não Sério? Não dá para pôr mais 4GB? Ó Olha a memória aqui, ó Ué, então é de cilada? Não dá para aumentar Não Eu tava Eu 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 Tinha medo disso Esse aqui é tudo Tudo já é um board Tudo Já Desse jeito Você não pode fazer alteração nenhuma Nela Que cilada Então os 4GB que o TN vai ficar moscando Não tem slot Não tem slot Não tem slot É assim, ó Não tem slot É uma pena, né? Poxa Faz tempo que eu não vejo uma porta assim Que não tem Geralmente tem pelo menos um slot É Para você trocar esse aqui, não Pelo menos Sabe o que é uma coisa de bom nisso? Nunca dá problema de mau contato Que geralmente as memórias com o tempo Elas oxidam o encaixe dela Sim E como é soldado de direto Ela não dá esse problema nunca, né? É Mas em compensação também Se a memória queimar Você não consegue fazer nada Já era Sabe por que o leitor do Link Quest Não lê os jogos? Porque ele é cega Que piada, velho Aí, galera Já colocou Até esqueceu O SSD Tá aí, ó Tá aqui, bonitinho É tudo on-board Não dá para fazer nada Só para o HD mesmo Onde já se viu os caras Fazer uma placa com tudo integrado Tudo on-board É Wi-Fi Placa de memória Que você não pode aumentar Onde já se viu Nunca nem vi Não dá para fazer nada